Se no Halloween vierem pedir doçuras ou travessuras na casa de vocês, podem me oferecer. Porque hoje, além de ser um MM e um ET doido, hoje eu sou aqui uma brobra, gente. Olha só a minha fantasia, porque nós estamos numa vibe mais sinistra de Halloween. Eu só sei que hoje eu vou ganhar isso aqui e que eu tô me sentindo um docinho de abóbora. Então, comenta o emoji de abóbora aí pra mim. Ixi, que tá tendo partido ali, o povo já tá agitado, hein. Eu tô animado, porque hoje o vídeo vai ser sinistro. E vamos lá, que eu já tô aqui com as minhas bestes dançando, enquanto a partida não começa. E vamos lá, eu sou um sobrevivente. Olha só, gente, não sei se vocês estão sentindo, mas eu tô sentindo um clima sinistro aqui nesse marretão. A minha careca hoje, gente, ela tá sinistra. Hoje eu vou falar pra vocês, eu não usei o shampoo da Barbie pra tomar banho. Eu usei outro shampoo, que eu não vou falar pra vocês, porque vocês vão ter que adivinhar qual shampoo que era. Mas era de um personagem de terror. Então, comentem aí no vídeo da Tanachafranga, que eu quero ver se vocês sabem. Ai, meu Deus, eu senti uma luz aqui, que me deu um medinho, que eu acho que eu vou embora. Eu até errei ali o hack. Olha, gente, essa fantasia aqui é a melhor fantasia que eu já tive na minha vida. E eu comprei na 25 de março, gente. Foi baratinha. E eu tenho certeza que é a melhor fantasia. Eu acho que se eu fosse num concurso, eu ia ganhar como a melhor fantasia do ano. Porque olha só essa abóbora aqui, gente. Me diz se tem uma abóbora mais bonita que a minha. Eu só sei que vocês estão me sentindo muito lindo. E esse negócio aqui bugou, porque não apareceu pra eu clicar. Olha só a palhaça da gente se joga. Eu tô falando aí, faz uns boicotes comigo. Porque eu fico revoltado, mas tudo bem. Vamos lá, que hoje eu não vim pra brincadeira. Apesar de a gente tá fantasiada, que não é vibe sinistra. Eu vim pra hackear, vim pra ganhar e fugir do marretão, né? O marretão aqui não vai me fazer de doçura, não vai fazer travessura comigo, não. Eita, meu Deus, pegaram a Millie, cadê? Tá aqui perto a Millie. Ai, meu Deus, Millie, eu só quero terminar aqui o PC. Gente, será que a gente consegue terminar o PC e salvar a Millie? Millie, aguenta firme, não congela. Será que salvaram, gente? A vida dela parou de cair. Aqui, estou terminando o PC. Ai, meu Deus, ela tá presa ainda, galera. Não, mas eu vou salvar a Millie. A Millie não vai virar um enlatado, não. A história de virar um enlatado congelado. Aqui não. Menos eu, né? Eu também não quero virar um enlatado de abóbora, não. Eu vim aqui pra ser salvador da pátria, entendeu? Ai, salvaram, salvaram. Eu acho que salvaram. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo lindo e maravilhoso. Tá bom, eu vou tentar voltar naquele PC que eu tava. Se eu vou conseguir alguma coisa, eu não sei, mas a gente tem que ter cuidado. Porque eu tô sentindo que a fera tá solta aqui por perto. Então, vamos com cuidado, bora lá. Eita, que eu roubei o lugar dela. Tá, vamos lá, galera. Força na peruca. Ah, mas eu não tenho peruca. Força na careca, pra quem tem careca. E força na peruca, pra quem tem peruca. E força no cabelo, pra quem tem cabelo. Gente, a Mari tá isolada aqui, tadinha. Ai, meu Deus. Mas terminamos já. Só falta um PC. Olha, tô falando esse time aqui. É bom. Eita, vocês viram, né, gente? Vocês viram. Eu também vi, me tremi todo. Mas eu vou continuar aqui. Aqui já foi. Vou subir aqui, galera. Cadê você? Ah, aqui, ó. Boa, boa. Vamos lá. Vamos pro último PC que a gente vai dar um fora. Desse aeroporto sinistro. Gente, esse aeroporto aqui tá abandonado há mais de 100 anos. Eu não sei por que que colocaram a gente nesse aeroporto. Isso aqui é muito estranho. Eu vi umas histórias cabulosas sobre esse aeroporto aqui do Marretão. Que, olha, se eu fosse contar pra vocês, vocês iam ficar morrendo de medo. Mas eu não quero assustar ninguém, não. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo que ela vai vir aqui. Ou não, né? Deu boa, deu boa. E agora, pra onde a gente vai? Vamos escondidinho aqui, galera. Vamos escondidinho. É a Dráculaura. Tá, calma. Ela tá indo pra lá e a gente vai junto. Porque quando ela perceber que a gente não tá lá, ela vai voltar pra outra porta. E a gente não vai tá lá também. Calma aí, vamos devagar, galera. Abaixa a cabeça e abaixa a careca. Aqui, calma lá, ó. Tô falando, ó. Vai embora, ó. Vai embora. Calma aí, vamos segurar a peruca aqui no chão. Calma aí, galera. Fica aqui no chão. Gente, meu Deus. Vamos ficar agachadinhos aqui pra ela não ver a gente. Vocês tão vendo ela lá, ó? Ela tá esperando a gente chegar. Mas a gente não vai chegar, não. Só quando ela for embora. Eu acho que tá de boa, hein? Vamos ir devagar pra ela não ver a gente. Eu acho que deu boa. Vamos lá. Vamos escapar disso aqui. Vamos sair desse aeroporto. Enfim, como eu ia contando as histórias muito cabulosas... Ouvi dizer que tinha um avião, que ele foi abandonado porque os passageiros, eles eram fantasmas. Ai, meu Deus. Fugi, galera. Fugi. Meu Deus do céu. Me emocionei aqui. Nossa, nem acredito. Mas alguém ficou pra trás? Meu Deus, eu pensei que tava todo mundo junto. Ai, meu Deus. Ai, ela escapou. Graças a Deus, gente. Mare do céu. Quase que você deu um susto na gente. Enfim, gente. A história é que tinha um avião com passageiros fantasmas. E eles vivem ali até hoje. Então, eu não sei. É meio macabro, mas vamos lá. Porque hoje eu tô aqui, ó. Tô do sinistro. Mas eu tô uma doçura. E aqui estou, mais uma vez, como sobrevivente. E eu acho que é marretão. É quem? É a Mari, gente. A de pandinha. Ai, meu Deus. Mari, o que foi acontecer com você? Você foi pra esse mundo? Dos assassinos? Dos marretão? Mas tudo bem. Olha só. Esse mapa aqui é mais sinistro que o outro ainda, gente. Esse mapa aqui, eu tenho medo. Ele é uma fazenda. É um negócio meio estranho, assim. Eu vou logo lá pro celeiro, porque lá sempre tem PC. Então, a gente vai no que a gente confia. Força e foco e fé. Ai, meu Deus. Será que tem alguém aqui? Gente, tá cheio de feno aqui. Aqui, ó. Tem dois PC. Eu falei que aqui sempre tem, gente? Aqui é sucesso. Pega até doido que é sucesso. Espero que as meninas cheguem aqui também. E vamos lá, galera. Que aqui, hoje eu tô aqui de abrobra. E eu vim pra abrobrar todo mundo, entendeu? Gente, meu Deus. Vamos lá. Vamos hackeando. Hackeando. Esse PC velho aqui, gente. Olha, eu não sei por que a gente é contratado pra vir nesses lugares assustadores. Ficar hackeando um PC velho aqui que poderia estar no lixo. Mas aí a gente tem que hackear pra gente conseguir fugir daqui. Dá uma palhaçada mesmo. Você sabe quanto que eu ganhei pra vir hackear aqui no Marretão todas as vezes? Total de zero reais. É. Mas pelo menos eu consegui dinheiro pra comprar a minha fantasia de abóbora na 25 de março. Mas fora isso, eu não ganhei nada. Então, sempre quando eu tô aqui no Marretão, eu fico pensando. Eu tô aqui só fugindo do Marretão mesmo. É uma questão de sobrevivência ou morte. Porque eu não ganho nada pra ficar fazendo esse trabalho duro de bater aqui, ó. Minhas mãos, você pensa? Eu fico cansada de tanto que eu fico aqui. Tô matelando esse negócio. E vamos lá salvar a menina. Antes que ela vá de arrasta pra cima. Ela não pode ir de arrasta pra cima, nem de pra baixo, nem pro lado, nem pro outro. Eita, meu Deus. Que tão atacado hoje. Jesus. Jesus, me salva dessa menina que tá aqui. Meu Deus, ela tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim. Cadê a bichinha? Cadê a bichinha? Aqui, aqui. Vem, vem. Bora-se, bora. Corre. Mulher. Eu não acredito que ela me deu um tapa. Me deram arrastão aqui, gente. Me deram arrastão. Esse negócio de labirinto, isso aqui é bem sinistro, hein. Tenho medo de filme que tem essas coisas de labirinto. Eu acho uma coisa bem sinistra. Ah, não, meu Deus. Ela morreu de novo, gente. Ela foi nocauteada ali. Meu Deus, e agora o que será de mim? É ter doido, enlatado, congelado. Bom, pelo menos eu acho que a brobra em conserva fica melhor, né. Tô aqui bem conservado. Gente, ai, meu Deus. Que susto. Eu fui salva que eu nem vi. Mimia do céu, que susto. Tá, tem alguém preso? Não tem ninguém preso, não, né. Então vamos hackear. Cadê esses PCs, hein, galera? Eu acho que deve ter alguma coisa nessa casa. Tá todo mundo por aqui, todo mundo por aqui. Eita, minha nossa. Ela tá ali. Ela tá ali. Ai, meu Deus. Corre, Creuza, corre. Meu Deus, calma. Aqui. Meu Deus, será que ela me viu? Ela não me viu. Gente, eu dei o maior olé da minha vida. Eu tô me tremendo inteiro, calma. Vamos conter as emoções. Eu vou vir pra cá e eu vou continuar seguindo. Será que tem um PC aqui em cima? Eu acho que não, hein. Eu já fui lá em cima e não tinha nada, pelo que eu me lembre. É, não tinha nada. Eu acho que deve ter lá naquela casa. Meu instinto tá me dizendo. Meu instinto não faz, entendeu? Vou ter que descer aqui. Mas vou ter que ter todo cuidado, né. Porque se eu der muito mole aqui, vão me pegar, vão me prejudicar. Gente, eu vou passar pelo labirinto do terror mesmo. Porque é mais seguro, porque ela não me vê, né. Aqui, ó. Gente, eu tava falando. Meu instinto aqui é muito bom. Nossa, ele tá quase terminado. Mas faltam quatro PCs ainda. Onde é que estão esses PCs? Será que são aqui esses do celeiro? Mas se for, a Marretão, ela deve tá de olho lá, né. Porque são bem óbvios. Tá, vamos entrar ali naquela casinha pra dar uma bisoiada. Se tem alguma coisa. Ai, que medo de dar de cara com a Marretão aqui. Gente, eu me tremo inteiro. Aqui, ó, outro, gente. Nossa, mais um que tá sendo terminado. Sucesso, Mimi. Vamos lá, Mimi. Será que não tem um em cima dessa casa? Não, acho que não. Mas vamos lá pro celeiro, que deve ser os que tão faltando. São os dois do celeiro. Ah, aqui nessa casinha. Pode ter também. Ó, vem cá. Eu confio no meu instinto. Meu instinto tá dizendo que tem aqui, ó. Tô falando, Mimi. Tô falando aqui, ó. O instinto de ter doido é sucesso. Eu sinto o cheiro do PC com pó de longe, entendeu? Ai, meu Deus. Ela tá aqui perto. Se a gente errar, a gente já era. Eita, meu Deus. A gente errou. E agora a gente continua. A gente faz o quê, Mimi? Ai, meu Deus. Eu vou é dar um fora daqui. Eu vou sair correndo. E vou subir aqui. Ai, meu Deus. Já hackearam os daqui. O que falta é o que a gente tava. Minha nossa. E agora o que a gente faz? Miojo, o que a gente faz? Ai, meu Deus. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Não aprendeu. Gente, ela vai fazer ali. Enquanto isso, eu vou salvar a outra. Calma aí. Se eu conseguir, né? Se não me derem uma martelada na cabeça. Eita, que ela tá esperta. Ela tá esperta. Calma aí. Eu vou entrar por aqui. Ela não me vê. Eu vou salvar você. Vamos lá. Corre. Pernas, pernas, pernas. Pra que te quero. Pernas pra que te quero. Meu Deus. Ela tá vindo. Ai, ela deu outra tapa. Alguém abre a porta enquanto isso? Vamos abrir a porta. Não. Meu Deus. Ela foi pega de novo. Calma aí. Calma aí. Eu vou salvar de novo. Porque eu sou guerreiro. Eu sou guerreiro. Eu vim pra salvar. Tenho certeza que ela tá ali em cima me observando. Mas vem. Vem, Mimi. Vem, Mimi. Socorre. Ai, meu Deus. A menina tá ali. A menina tá ali. Ai, meu Deus, gente. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Eu vou fugir. E agora? Ai, meu Deus do céu. Gente, a outra foi pega. Eu não queria ter que deixar amigos pra trás. Meu Deus. Deixa eu assistir isso. A Mi. Mi, youtuber, foi pega. Mas ainda a Mili tá lá. Mili, você é a única esperança. Eita, que ela tá indo junto com a Marretão. Ai, meu Deus. Eu não tô sentindo que isso vai dar bom. Eu acho que ela vai fugir. Eu acho que a Mili vai fugir. Ou será que ela vai salvar? Ela vai fugir. A Mili fugiu. Não. Já era pra mim, youtuber. Mas pelo menos a Marretão pegou uma. E agora que eu já cumpri meu papel hoje, eu só quero dançar. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal Ataracha Franga. Ó, porque quem gosta de ter doido é inscrito no canal Ataracha Franga, hein? Compartilha pros seus amigos. Um beijo pras minhas bestas lindas e maravilhosas. Pra Pene, pra Mari, pra Mimi e pra Miojo. É isso. Um beijo, um queijo e fui! 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Ataracha Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau, 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 tchau.